Olá estilosos! Você está procurando uma peça do guarda-roupa que seja elegante e confortável? Não procure mais do que uma linda e estilosa saia longa de crochê com uma fenda. Hoje vou te contar a razão principal pela qual você deve se apaixonar por esta linda saia de crochê. A saia longa de crochê com fenda é a tendência do verão em looks de crochê, oferecendo uma peça única e versátil que une conforto e estilo, além de apoiar a moda crochê sustentável. Além disso, uma saia longa de crochê com fenda é a peça perfeita para expressar a sua personalidade, já que pode ser encontrada em diferentes cores e estilos de crochê. É a escolha ideal para quem busca se destacar com um visual autêntico e elegante, sem abrir mão do conforto e da sustentabilidade na moda. A saia longa de crochê com fenda não é apenas bonita, mas também empoderadora. A fenda na altura da coxa adiciona um toque de sensualidade, ao mesmo tempo em que oferece cobertura e permite que você se mova livremente. Você se sentirá confiante e bonita ao usá-la. E se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! E aí E aí O que é isso?